Cala a boca, filho! Que a pique é a revê total da rede. O Steve Comando Todd, disponha da supervisão da GCN. Positivo, TKS. Tá toda hora. Aproveitar, vou comprar umas coisas pra mim. Beleza. Positivo, TKS. Eu vou no mesmo nível, tá ligado? Se o cara, ele fez um xingamento, aí eu vou fazer tudo isso Estamos aqui, eu vou mandar o QTH Ah, aqui você não foge de mim, não Para o carro aí, Joe Encosta o carro aí, seca a mão na cabeça Mão na cabeça, atrás, mão na cabeça Eles embarque Atrás do veículo, os dois Isso, permanece de costas Tem mais alguém dentro do carro? Não, somente eu e meu pai Certo Tadeu, tadeu Tadeu Permanece com a mão na cabeça Tudo bem É, eu posso saber o motivo da abordagem? Permanece com a mão na cabeça Ah, você não pode responder a minha pergunta? Permanece com a mão na cabeça Não, não, tá certo A autoridade é isso aí A autoridade é isso, pai, fica tranquilo Aí, agora vamos conversar, vem do meu lado aqui Aham, agora você vai ser educado De frente pro veículo Tá certo Entendi Encosta o carro aí, seca a mão na cabeça Desce do carro aí Mão na cabeça, atrás, mão na cabeça Eles embarque Atrás do veículo, os dois Tá bom, tá bom, tá bom Isso, permanece de costas Tudo bem Tem mais alguém dentro do carro? Não, somente eu e meu pai Certo Tadeu, tadeu Tadeu Permanece com a mão na cabeça Com certeza, você tá na abordagem Antes de te revistar, eu vou ser educado com você Por quê? Eu sei quem você é Então, mas você não sabe Eu sou cidadão de bem Eu sou cidadão de bem Então, tá escrito na sua cara Que você é o salão de bem Ninguém é seu irmão aqui Cara, ser autoridade é diferente de não ter educação É só isso que eu tô falando Certo, não vai ter conversa, então Tem alguma coisa nesse carro? Não, não tem nada O carro tá no meu nome Certo, polícia pode olhar? Fica à vontade, tá aberto Certo, acompanha daí, então Autoridade, pô Puxa aí 14 e 33 14 e 33 Pai, pai, deixa Deixa abaixo, pai Mantenha o silêncio Enquanto eu não falar com o senhor Ah, você é muito folgado, hein, parceiro Aham Parceiro não Autoridade, você não é Deus não Polícia, parceiro não Polícia Você não é Deus É você e polícia Pai, pai, pai A gente tem nada aqui que você mantém o respeito Pra você é polícia Não, pra você você respeita A gente, a gente é cidadão Pra você é polícia A gente tá com alguma coisa errada? Não tamo Então você mantém o respeito, por favor Mantenha a ordem Tá bom? Tô mantendo Não Tá faltando o respeito Não falta a ação E ninguém tá faltando o você Tô mantendo a ordem com vocês aqui Mantendo a ordem não Porque você tá me chamando de barba Eu te passeio Não, não Eu te passeio Não precisa chamar de barba não Ele tem nome Eu também tenho nome Nem perguntou Nossos nomes Conversam Tô mantendo a ordem com vocês aqui Se estão querendo avacalhar É só perguntar o nome É só perguntar o nome Fica tranquilo, pai Eu tô com o Roberto aqui Fica tranquilo mesmo Fica tranquilo mesmo Fica tranquilo mesmo Só perguntar o nome A gente tem nome Qual que é seu CPF, cidadão? Depois a gente sobe na prefeitura lá Qual que é seu CPF, cidadão? Já passei pro senhor Qual que é seu CPF, cidadão? Eu acabei de passar pro senhor Qual que é seu CPF, cidadão? Ah, não é possível 1433 1433 Certo, puxa pra nós lá O sargento, por favor Passa pra mim que eu puxo aqui O sargento 1433 1433 Positivo Puxei aqui Possui quatro passagens na polícia Pelo 33, 330 e 289 Excelente Tá new o carro dele aí, né? E também 157 Ah, caramba Que respeito ainda É complicado Ô, Steve Vem com o Náforo de V Ele fica ali pra gente Portar lá no ventreiro Puxei Senhoras, eu vou fazer uma revista No veículo, tá bom? Os senhores podem ficar de olho Acompanhando, tá bom? Tá, tudo bem Tem alguma coisa de regular Dentro do veículo? Não, não Nada de regular Tá bom Vamos fazer uma vistoria, tá? Tudo bem Com licença Senhoras, tudo limpo o veículo Muito obrigado Chegou a pegar documento? Não, né? Ah, eu vou Vou consultar o emplacamento Aqui no copão Retorna onde você estava O policial está encostando em mim ali Pra nada O fuzil em mim Eu não vou ficar encostado Do lado dele, pô Retorna onde você estava Cara, vocês estão forçando demais O veículo se encontra no nome de quem? Meu nome aqui, ó Vladimir Aqui no... Aqui pela prancha Calma aí, calma aí Fala aqui primeiro Vladimir Vladimir Meu nome Vladimir Vladimir do quê? Korolenko Certo Bateu, bateu Bateu aí Você encontra no nome de quem? Sim, sim Positivo Positivo Não pegou documento na mão não, né? Negativo Certo Estão liberados aí Próxima vez Segue a ordem aí A gente seguiu a ordem Só uma questão Gostaria de saber o motivo da abordagem Por gentileza Ali atrás Saindo da rodovia Dos bandeirantes Não sei se avistaram a viatura Ou não Porém, fizeram a conversão à direita O mais rápido possível Assim que a viatura veio atrás A equipe visualizou Aceleraram E a gente veio fazer uma abordagem Por conta de estar acelerando Do lado da comunidade Ah, entendi Não, perfeito Eu realmente não vi os senhores Eu só fui ver a hora que vocês entraram Aqui atrás da gente Não, positivo Qual que é a garrafa? Pode falar A região do aeroporto Foi cheio Foi cheio Tenente Tenente, tudo bem Estou muito obrigado Querido, foi o senhor que fez a vistoria no carro? Foi resistido, senhor Parabéns pelo trabalho, viu? Até logo Pra dar exemplo Pro seu companheiro ali Totalmente preparado Muito obrigado pela revista aí Bom Tenho um bom serviço Vocês estão tirando já Pode descer do carro aí Não tem ninguém tirando não Pode descer do carro aí Pode descer do carro Você está com desacato Eu estou com desacato Eu estou com despreparado Você vai conhecer o seu preparado Pode agir Pode agir Pode agir Que a gente vai levar Senhores, eu acabei de elogiar Um soldado dos senhores Eu não entendi o Despreendido Certo O senhor nem me revistou O senhor nem puxou meu CPF Não, o polícia não te revistou ali não Não, só revistou Aproveitando aqui A gente ficou com algum tal Aperto O polícia não te revistou Eu não fui revistado O lance é vermelho QSL É, eu estava tratando aí Eu só estou falando agora Pai, eu não fui Aqui, já revistaram Fica tranquilo aí Podemos seguir, senhores? Não, vamos liberar Vamos liberar Não perdeu tempo não Obrigado Tudo new, chefia? Muito obrigado aí Fogado Rapaziada, pra quem ainda Tá falando assim Pensando Pô, Tur, não realmente ali Pô, foi não sei o que Vamos lá O que os senhores têm que ver O que o policial tem que perceber Primeiro, o porquê da abordagem Certo? Porque alta velocidade Muita alta velocidade Que quase se torna Uma direção perigosa Certo? Automaticamente Então a abordagem não vai ser Oi, cidadão, tudo bem? Oi, cidadão, beleza Não é assim Certo? Então você tem que ver o início Do porquê da abordagem E como que você já é tratado Logo de início Certo? É o por isso E olha como que eles foram abordados Normalmente como qualquer outro Certo? Mas, hoje em dia é assim Né, família? É o porquê da abordagem É o porquê da abordagem É o porquê da abordagem